Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador E aqui com vocês os boxes para o gibi os melhores do mundo Que compilava os quadrinhos da Liga da Justiça Esses quadrinhos foram publicados nos anos 90 pelo editor Abril E eu comprei esses boxes, na verdade esses boxes foram especialmente confeccionados para essa coleção Quem quiser adquirir o link vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo E é super legal isso daqui para organizar a coleção, manter limpa Dá para ela ser exibida na estante porque fica de pezinho Legal galera? Espero que tenham curtido, até o próximo vídeo Fui